Música Deputada Tia Ju promove cerimônia na Lerge para homenagear e comemorar o dia do capelão. A solenidade que aconteceu no plenário do edifício Lúcio Costa, homenageou cerca de 200 capelões civis e militares. Representantes religiosos como padres, pastores, baba-orixás e monges budistas participaram do evento que contou com a representação de 25 entidades religiosas. A parlamentar, que é autora do projeto de lei que regulamenta o exercício da profissão no estado do Rio, falou sobre a importância de se valorizar a profissão. É importantíssimo, eu acho e julgo tão importante que a inclusão no calendário oficial do estado do dia do capelão é de minha autoria. E tem mais uma lei em tramitação, que é da capelaninha civil profissional, que também é de minha autoria. Essa figura do capelão, muita gente na sociedade não conhece. Eles veem a atuação, mas não tem muito conhecimento e também não tinha valorização devida. Quando a gente inclui no calendário, valoriza esse dia e abre as portas dessa casa para fazer uma homenagem, tanto aos capelães da capelania que eu faço parte, que é o OCB, como de outras capelanias, que esse ano também tem outras pessoas participando de outras capelanias. A gente valoriza essa figura do capelão tão importante na pandemia, principalmente, porque foi um momento de muita dor, de muita perda. Graças a Deus, a gente, através da vacina, está contendo essa mortalidade. Mas o papel do capelã, que é aquele de dar conforto, consolo, é muito importante. Os homenageados receberam o diploma de mérito legislativo e as medalhas Arauto, Escudeiro, Cavaleiro-Dama e Primais, mérito concedido pela presidente da Ordem dos Capelãs do Brasil, Elisabeth Ferraz. Com a missão de estabelecer ajuda humanitária, o trabalho dos capelãs durante a pandemia e nas tragédias da região serrana, foram exaltados por Elisabeth, que classificou o evento como primordial para a continuidade e a valorização do trabalho dos profissionais de capelania. A capelania no Brasil, ele trabalha para dar conforto, misericórdia, amparar o cidadão nas suas situações de diversidade, nas situações quando, vamos assim, as pessoas têm vulnerabilidade. Então, o capelão, ele trabalha num todo, em hospitais, presídios, escolas. Ele trabalha também junto, dentro da sociedade em geral, a nível da parte social. Então, o capelão, na verdade, é um grande pacificador.